Não é mole não, jogando com vontade ninguém ganha do fechão Não é mole não, jogando com vontade ninguém ganha do fechão Essa bicha tem a gangue no fleek, até essa bicha tentar com mim Silly bicha, black man não cheater Minha mente sete o objetivo quando eu falo Eu escrevo com Pyrex, mas tudo na minha cabeça Mas ainda não consegui encontrar a altura do meu peito Então por favor me adresse quando você fala Diga-me porque eu não posso ouvir do meu pai Hoje o Guizão não está presente, mas quem vai fortalecer e ajudar a gente é o Namito Nardut Já está aí sempre, ajuda a gente a fazer umas gravações E hoje é nada mais nada menos que aniversário de 18 do moleque 18 do presente de aniversário vai ser 3 gols do Rodrigão Porra, com certeza, de barriga ainda De barriga velho Tá que louco Vai com determinação Ah mano, Libertadores Aí chefe Valeu monstro Vamo Vai começar o jogo aí Matheus, vai ser quanto aí mano? 3x0 o monstro Vamos aí pra cima hein, vamos cantar o jogo inteiro É isso aí tudo nosso, tamo junto galera É isso É o Santos Puta que eu pariu É o melhor goleiro do Brasil é o Vanderlei Mexe na bola o Nacional a partir de agora Santos e Nacional Pra quem dá bola é o Santos O Santos é a novo campeão Glória ao nosso homem, nesse vai ano Campeão absoluto deste ano Temp Santos Vem pra fora com essa planta Vamos se jogar, é o Leão do Mar Salve nosso campeão Oh Santos Vá pra cima deles é doce, vai com determinação, o que é do glorioso, eu mato com amor e emoção. Santos, você é minha vida, eu te amarei até morrer, meu coração é alfineiro, e bate parte com você. Santos, você é minha vida, eu te amarei até morrer. Chance para o Santos, vai o Jean, é por cima, entrou ali o Sasha, é grande, e é do Santos, gol! Vai, 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 vamos, vamos, é o Santos, moleque! Viva o futebol, futebol raiz, futebol raiz, Libertadores, Libertadores é isso! Música Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor Conta a liga e disciplina, dando sangue com amor Pela bandeira que retina, luta com fé e com amor Santos, 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 Santos Santos, Santos, Santos Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos ganhar Santos, vamos ganhar Santos, vamos ganhar Santos. Vai rolar o vermelho pra ele, hein? Segundo, amarelo e o vermelho. Gabigol expulso. Pelo amor de Deus. Nossa, não dá. O Gabigol é muito burro. Não é possível, velho. Eu não vi o que aconteceu. Eu não vi que ele fez no primeiro amarelo. Nem no segundo. Mas, mano, não é possível, velho. Faz muita bosta, mano. Foda, mano. Eu vou jogar o segundo tempo inteiro com o Amenos. Isso é louco. O Gabigol só pode estar tirando com a gente, velho. Um dos melhores primeiros tempos do Santos no ano. Mas não dá. O Gabigol tá vacilando demais. Teve aquele amarelo que ele não jogou contra o Corinthians. Aí agora vem dar uma dessa. É foda, rapaz, cara. É foda, mano. Eu tive assim, tomar dois cartão. Tico assim, é louco. Tá tirando. O Gabigol vai aparecer aí do Caju, mano. De tão juvenil, velho. Tá louco. Feita dois, é isso. Vamos a todos. O Santos no ano. O Santos no meu coração é o motivo de todo o meu risco. De minhas vaginas, de emoção, sua bandeira, o pastor é a história De um passado e um presente, só de várias Nascer, viver e o Santos morrer É o mais único que tem, todos se morrem E o Santos... Santos, Santos, Santos Santos, Santos Não, 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 não! Torcida jovem, vai, 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 vai! Ataque é bom do Santos, o Artur tenta dar o fio, o Espírito sentiu... É o Artur Gomes ali? O Sacha pediu pra bater Vamos moleque No gol Conde Arthur Gomes pro pé direito Conde foi buscar, tem rebote Dodô, Conde, vem ali O não Zé gol 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 Arthur Gomes no fim de semana quase derramou o pênalti igualzinho Zé gol 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 É o Santos, tem que respeitar, tem que respeitar essa camisa, velho. O Santos, o Santos, o Santos, o Santos. O Santos, o Santos, o Santos. O Santos, o Santos, o Santos. O homem negro da minha velvina, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu risco, de minhas amigas e emoções. Sua bandeira, do pastor, é a história de um passado e um presente só de glória. Não é mole não, jogando com vontade, ninguém ganha do fechão. Não é mole não, jogando com vontade, ninguém ganha do fechão. Não é mole não, jogando com vontade, ninguém ganha do fechão. É rapaziada, é a liberdade hoje. O bagulho é louco, o bagulho é louco. Não é mole não, jogando com vontade. O bagulho é louco. O bagulho é louco. O bagulho é louco. Eu sou no resto. Vamos ser tetra caralho. É isso. É isso, rapaziada. Rodrigo fez gol e já tá aqui. É nóis, Rodrigo, caralho. O Rodrigo vai ser homem, mano. O moleque meteu o gol e já tava aqui na arquibancada, mano. O maluco é zica. Trabamos o Rashid de novo. Mais uma vitória no Pacaibu. Olha o Santos. O Rashid é o quarto raio. O quarto raio na Vila Belmiro. O Santos é foda. É o Sabofei, mano. É o Sabofei, o Sabofei. Mostra aí, mostra aí. Vamos aí, Sabo. É o Sabofei. O Sabofei é tudo nosso. O Sabofei é o Santos, caralho. Gabigolos, você tinha que dar 10 mil do seu salário pra cada vermelho que você tomar. Vagabã. E dá pro Sacha, que ele tá resolvendo. Aí acaba todas as dívidas do Santos. Ele der 10 pau por cartão. Eduardo, o que a Sacha é a solução. É isso. Tamo aí com o Mito, Zeca Jr. Ô, Zeca, caiu mais um raio aí? Mais um raio aqui, ó. E hoje a zica acabou, mano. Aqui, hoje, os caras foram foda hoje. Finalmente, que esse ano tava foda, hein, velho. Tava foda, tava foda. Tamo aí com o Brunão aqui na loja do Santos, do Santos Match Day. E aí, Brunão, gostou do jogo hoje? Gostei. Primeira vez que teve um jogo de Libertadores ou já tinha vindo antes? Libertadores é o primeiro. E na Vila Belmiro, você já foi? Já. O que você tá gostando mais do time do Santos? Masculina. O Magalhães, o ataque, a ligação. Tamo junto aí, Brunão. Bate aí. É o Santos, fala aí. É o Santos. É o Santos. O Santos. E aí, Brunão. É o Santos. Por que você quer tentar confluxar por mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Por que você quer dizer que não tem nada a mim? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma